Olha, jogador da CPC foi preso, viu, Diogão? O que é CPC? É a cadeia pública de Cambébio. Isso. Olha só, foi preso por policiais militares o Gabriel Rodrigues Assis, 19 anos, na rua Caetano Sintra, no Jardim Anarosa. Lá na casa dele, 13 pinos de cocaína e crack, vários pacotes de fumo, vários celulares, carregadores montados e desmontados, vários pacotes de fumo, 16 pedras de crack e seria o patrão do tráfico de menores, inclusive usando menores, ali na região do Jardim Anarosa, o Gabriel Rodrigues Assis, 19 anos. Dois capuzes também foram apreendidos, além de toda a droga apreendida. E aí, olha o rapaz, olha que tatu lindo, coisa linda, rapaz. Gabriel Rodrigues Assis, 19 anos, já estava sendo investigado pela equipe do sargento Gracindo, lá da P2 da cidade de Cambébio, dando conta de que ele seria o patrão do tráfico na região do Jardim Anarosa. Agora, está preso, está fechado e vai responder aí por crime de tráfico de entorpecentes, o rapaz que é conhecido como Gabrielzinho, viu, Diogão?